Havia uma lá no Quilho, saía na figura de uma serpente e depois saía na figura de uma serpente e a pessoa que andava para ali, não sei se andava com o rebanho, se andava à caça e depois disse-lhe, olha, eu, um dia encontrou-lhe lá e disse-lhe, olha, tu se me desencantares, eu, da minha riqueza que tinha aqui, mas olha, eu saio na figura de uma serpente e tu tens que, não podes ter medo, tens que chegar a mim e meter-me a mão na boca para eu falar contigo, mas claro, e foi, foi para chegar aí, ela viu-lhe com aquela boca aberta, aquela serpente, e disse-lhe, é todo medo, é possível, disse assim, não, não, eu não me metei, é possível, pronto, já não desencantou, aquele encanto, lá ficou, dobrou-lhe igual.